Que paixão é essa, feitinha? Que me desconcebe de mentir, que me deixa assim Que paixão é essa, menina? Que paixão é essa, feitinha? Que me deixa assim Beijo pelo cinto, 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 tudo fique certo, perfeito, esse dia azul Como é que pode, pedinha? Que você acabar com o meu bem? Pena que não tem, eu não tenho nada, que paixão é essa, menina? Que paixão é essa, menina? Que me desconcebe de mentir, que me deixa assim Que paixão é essa, feitinha? Que me desconcebe de mentir, que me deixa assim Que me deixa assim Que paixão é essa, menina? Que me desconcebe de mentir, que me deixa assim Que paixão é essa, menina? Que me desconcebe de mentir, que me deixa assim Como é queóc né? Que nem quero mais frio desse dia azul Res suffixam de mentir, que me desconcebe de mentir, que meSa, เขão é esse wow Como é que pode, pedinha? Você acabar com meu medo Pena que não deu, não deu ou não da, paixão é essa, menina? Que me desconcebe de mentir, que nos os os estudos tuus prefeitos, tem que ter um jeito Ele acostumando os corpos Foram aí nas quadras de cor Quem sabe um dia desses Lá onde eu te dou Pela madrugada Uma outra história Nas ruas do centro Que paixão é essa pedia Que paixão é essa pedia Que me deixa assim Que paixão é essa pedia Que paixão é essa pedia Que me deixa assim Coral do auditório, canta comigo assim, ó Assim, ó Que me deixa assim Que paixão é essa Que me deixa assim Só você, deixa eu ver Que paixão é essa Que me deixa assim 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 Obrigado.